Música Ei, quem diria que você iria se esconder Atrás do que ninguém percebe, atrás do que você não vê E não se desiste esconder, a via tá sobreviver Mas que algum frase confortável E o fim de nos envergar-se Nascer o resto de grigão Nascer o resto de grigão Nascer o resto de grigão É tão estranho ver você Eu falho nessa cruz, meu irmão É tão estranho ver você Levado nessa condição Que o sistema colocou O sabor do mundo é pra facilitar A hora certa de agir Esqueça de pensar Não tem barato, não tem barato, não tem barato 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 Já é a hora certa de agir É tão estranho ver você Já é hora de entender Vem cá Pra ser correto, vem cá Não tem barato Vem cá Vem cá É tão estranho ver você